Música Não adianta correr, que eu vou chegar a você Não dá pra fugir, porque não vou desistir Matheus, tá gostando da festa? Eu tô O que você tá achando mais legal esse ano? Ah, não sei, tudo é legal Casco, tu tá gostando da festa? Eu tô, tá ótimo, tá apetacular a festa Olha que isso, já dançou muito lá? Eu dançei bastante, viu, Cláudia? Arrumou namorada? Não, ainda não Como assim? Não, ah, pretendo, né? Mas hoje não vou dar certo, né, Cláudia? Tati, gostou da festa? Muito, tá muito gostosa A Tati dançou muito lá embaixo com o Rafael Gabriel, que eu vi, hein? É, tava muito bom Naquele Brasil antigo Perdido no desengano Seu cabral chegou nadando E não pra algum povo nada Deu óbvio que a rapaziada Mandou barreiro, terreiro Me chama o pai do chiqueiro Que hoje eu quero forró Vamos lá, vou conversar com esse casal super simpático Pra saber como é que foi a festa junina aqui no colégio Tudo bom, gente? Ó, pode virar Pode virar, gostou? Tá muito linda A decoração foram as crianças que fizeram Tudo reciclado O conceito é esse Tá valendo Tá tudo lindo Você já participou dançando? Foi lá participar? Ou tá aqui só no vinho quente? Isso esquenta? Não, dessa vez eu não participei Mas quando eu era pequenininho Eu já dancei muito aqui, viu, Cláudia? Deixou pros filhos agora? Agora é a vez deles, né? Deixou pra eles agora, né? Muito bom Boa festa e parabéns pela família de vocês Obrigada, obrigada, Cláudia Um beijo Obrigado No fim da festa da farra Cabral não se viu preguiça Diversão total e a comida maravilhosa Maravilhosa, super gostosa As meninas animadas aqui vão ver que série que vocês estão Sétimo B Sétimo A Sétimo A O que você mais gostou da festa? Ai, tudo Tá uma delícia a festa Esse ano foi de arrasar, né? Foi Agora manda um recadinho pra tua turma lá Vamos lá Só sei que quando tiver a próxima festa junina do colégio Pra todo mundo vir Bom, eu vou conversar um pouquinho com o coordenador No ensino médio, Francisco Que também coordenou as ações da festa junina aqui 2009 Muito bacana, Chico Muito boa a presença dos pais, alunos, amigos do colégio de São Carlos Esse ano nós procuramos trazer novamente duplas aqui de São Carlos O Rafael e Gabriel que estão fazendo um show maravilhoso pra nossa comunidade educativa Também nós trouxemos um grupo de alunos do ensino médio Vamos dizer, os pratas da casa Que animaram também durante um bom período a nossa festa Olha, muita gente passando por aqui, muitas famílias É um momento de confraternizar também, né, Chico? Com certeza, a festa junina é um momento de encontro da comunidade educativa Nela o nosso prazer é que os pais, alunos, professores e funcionários Tenham um momento de convivência e de alegria também Muito bem, esse foi o Arraiá do Colégio de São Carlos 2009 E olha, muita coisa boa ainda vai acontecer nessa festa junina aqui, hein Fiquem por aí Chico, obrigada, viu? Muito obrigado, Cláudio, você pela sua presença Sempre maravilhosa e animada entre nós Obrigada e parabéns pela sua coordenação aí deste grupo maravilhoso Um dia desde eu fui dançar lá em Pedreiras Na rua da Golada gostei da brincadeira Se é cachanga, era o tocador Mas só tocava pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não atrata meu amor